Mercedes-Benz lança boas novidades nos ônibus rodoviários da linha O500. Piloto automático adaptativo é uma das atrações. Confira! Levando em conta as demandas e tendências de mercado, a Mercedes-Benz traz um pacote de novidades para a sua linha O500 de ônibus rodoviários. O portfólio ganha novos itens voltados ao desempenho, economia e eficiência dos veículos no transporte de passageiros, assim como para a segurança ativa nas estradas. A Mercedes-Benz desenvolveu uma versão de 430 cavalos de potência do motor OM457LA da linha O500, amplamente reconhecido no mercado pela performance e baixo consumo de combustível. Esse motor passa a ser o mais potente da marca para ônibus no país. Com o novo motor, a empresa traz para o mercado os inéditos modelos O500 RSD 2443 6x2 e O500 RSDD 2743 8x2. A Mercedes-Benz lança também para o segmento rodoviário o O500 RS com PBT de 19.600 kg, que permite a instalação de carrocerias de 14 metros, atendendo a nova legislação do CONTRAN. Outra novidade da marca para o segmento rodoviário está voltado ao O500 RSDD, que se torna o primeiro ônibus rodoviário 8x2 do mercado brasileiro, havia equipado com piloto automático adaptativo, sistema de frenagem de emergência e sistema de aviso de faixa, como itens de série. Essas avançadas tecnologias já conhecidas e disponíveis para outros modelos da linha O500 podem ser requisitadas pelos clientes também em ônibus com freio a tambor, proporcionando maior segurança às operações da frota. Além das diferentes variações de potência dos ônibus O500, o portfólio da marca oferece três versões de caixas de mudanças, mecânica, automatizada e automática. A partir de julho deste ano, o modelo O500 RSDD 8x2 estará equipado de série com piloto automático adaptativo, sistema de frenagem de emergência e sistema de aviso de faixa. Referência em segurança ativa no segmento de ônibus rodoviários, a Mercedes-Benz trouxe para o Brasil o avançado ACC, piloto automático adaptativo, que faz com que o ônibus ande quase sozinho. Por meio de sensores na dianteira, o piloto automático adaptativo ajuda o motorista a manter o ônibus numa distância segura em relação ao veículo que vai à frente. Em uma situação de extrema emergência, se o condutor não reagir, o sistema entra em ação freando automaticamente o veículo para evitar o impacto. O piloto automático adaptativo da Mercedes-Benz é indicado para médias e longas distâncias rodoviárias, especialmente para aquelas caracterizadas por retas muito longas e declives acentuados, muito comuns no Brasil. Também é ideal para trechos de serra com muitas curvas e neblina, pelo fato de identificar veículos à frente e automaticamente frear ou acelerar conforme a situação.